Eu tenho segundos e as horas pra você me ligar E dizer que tá tudo bem Meu coração acelera o telefone a tocar Digo alô e é você, amém Eu achei um tesouro quando te encontrei Tenho sorte de chamar, sei que me ama também O nosso amor é novo E é muito gostoso A todo momento eu só penso em já com você Me arrepio com seus beijos O meu pensamento agora é só nós dois 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 Então demora e vem pra mim Me beija e diz Sou a mulher que você quer Sou a mulher que você quer Sou a mulher que você quer Vem pra mim Me beija e diz Sou a mulher que você quer Eu sei 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 que você quer É a minha metalera show Franco Osores de Salles Filão, 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 vacacena E a viúcha, porró Esse é sucesso Tentos segundos e as horas Mas você me deu E você é que tá tudo Meu coração acelera O telefone a tocar Digo alô e é você, meu ouvir Eu achei um tesouro quando te encontrei Tenho sorte de chamar que me ama também O nosso amor é novo E é muito gostoso Todo momento eu só penso em estar com você Me arrepio com seus beijos O meu pensamento agora é só nós dois 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 Então demora e vem pra mim Me beija e diz Sou a mulher que você quer Sou a mulher que você quer Sou a mulher que você quer Vem pra mim Me beija e diz Sou a mulher que você quer Você também me ama Eu sei Você também me ama Eu sei Amo tudo o que você faz Eu te amo Eu te amo mais e mais Você devolve a minha paz Você é tudo o que eu sonhei Vem pra mim, me beija e diz Sou a mulher que você quer Sou a mulher que você quer Alô, bebê! Sou a mulher que você quer Vem pra mim, me beija e diz Vem pra mim, me beija e diz Sou a mulher que você quer Vem pra mim, me beija e diz Sou a mulher que você quer Sou a mulher que você quer Sou a mulher que você quer Vem pra mim, me beija e diz Sou a mulher que você quer Vem pra mim, me beija e diz Eu sei Eu sei Você também me ama Eu sei É filoneira bagaceira falando de amor Alô, meu prefeito, Jaca Braga Esse é historagíssimo